Salve, galera! Beleza! Rock Giminari, estamos aqui para mais um capítulo da série do início ao fim! E galera, como vocês podem ver aqui, olha que belezinha que a gente conseguiu, ó! Um crossbowzinho roxo, que maravilha, né? Deixa eu botar a flecha narcótica nele aqui, né? E a gente conseguiu como? Tem que passar no capítulo da Gabi lá pra ver como é que a gente conseguiu esse crossbow maravilhoso, beleza? É isso aí, hein? Então, tranquilo, vamos pegar aqui... Eu quero fazer o que hoje? Eu quero achar um piteiro, Porque uma coisa que eu sempre recomendo pra galera é o quê? Acho um lugarzinho ali no spawn inicial, faz sua base e depois acho um lugar melhor, onde tem mais recursos Ó, o piteiro pousou ali, hein? O piteiro pousou ali, deixa eu ver quem é esse piteiro aqui Aqui é cheio de piteiro, né? Então talvez não seja tão difícil a gente pegar um, porém nível alto aqui na ilha não tem muitos, né? Esse aqui que nível? É um 50, será que vale a pena? Eu vou derrubar ele, e se achar coisa melhor, eu pego, né? Vai que é a melhor coisa que tem aqui Olha esse crossbow, olha esse crossbow, cara, tipo, dá um tiro na cabeça e o bicho já caiu na hora Que delícia, né? Então, beleza Eu sei que tem mais um piteiro ali, acho que tem mais um pousado Tem dois voando, ó, tem aquele no fundo e mais esse aqui Eu tenho que esperar eles pousarem pra conseguir ver o nível deles, né? E o bom é ser pra menos um 90, então o 90 eu já ficaria bem feliz com o 90 Porque o 90 já segura um pouquinho mais o tranco, né? O piteiro não tem muito peso nem nada, e o nível baixo tem menos ainda, né? Esse tem menos que nada Então, beleza, ó, o 1 pousou ali em cima Só que eu não vou conseguir acertar ele Ah, cara Deixa eu ver quem é lá que pousando aqui, calma aí Sim, sim Eu tenho que correr ali, eles tão pousando pra caramba ali E eu tenho que conseguir chegar ali pra ver se eu derrubo eles, né? Deixa eu ver aqui Excelente, não vale a pena não Ixi, minha kitornis Kitornis Ah, esse eu não vou gastar bolhadeira nela Ó, o omelete aqui na base tá garantido, viu? Beleza Donô tá colocando a melhor Ah, sim Duas de kitornis, é isso mesmo? Nossa Será que eu tenho que gastar bolhadeira? Eu posso fazer mais bolhadeira? Será que eu posso? Com palha eu posso Beleza, então Ó, um piteirinho pousou ali atrás Tá, esquece de kitornis Ah, piteiro, para de voar, pelo amor de Deus Esse pousou na hora Tá, tem esse aqui e tem mais um ali, né? Pior que quando é que ele pousa, eu vou pra lá e ele levanta E esse aqui pousa, e... né? E fica nessa e eu nunca consigo achar nenhum É um beli... ali, ali, ó Tô com medo da kitornis, né, cara? Pensa lá, sei lá Não, não Nem fala Não é devido falar isso Rouba minhas carnes Rouba minhas carnes As carnes Então, beleza Aqui já me... Calma aí Eu conheço essa pisada mais forte É de carno, velho É pisada de carno isso É ele mesmo Que isso, cara? Um carno que... Meu Deus do céu Esse aqui eu não posso agarrar, não Ele tá brigando com triceratops Eu poderia participar da briga e matar ele, né? Eu não sei se ele é uma boa ideia Beleza Tá, o piteiro, eu não sei o que aconteceu com ele Ele tava aqui... Ai, ele... Piteiro, não voa, não voa, não voa Se eu acertasse, eu acho que tinha um tiro na cabeça aqui dele Ah, já era Ele voa Ah, piteiro Que nível que você é, amigão? É um 40 Ah, velho Vale a pena não Tá difícil, né? Bem, eu vou pegar só o couro dele aqui, galera Porque... É bom pegar um courinho a mais O bom que naquele alfa também veio um machadinho muito bolado Que ajuda bastante a gente, né? Ao farmar e tal Aí, obrigado, piteiro É só pegar um courinho seu aqui, beleza? E já fazer mais bolhadeiras com esse couro que eu peguei Como eu falei, galera Vale a pena gastar bolhadeira em piteiro no começo Porque você pega mais couro do que você gastou na bolhadeira E o couro é a parte chatinha ali, fazê-la, né? Então, fazendo isso assim Vai conseguir fazer mais e mais bolhadeiras E aí, isso sempre vai sair no lucro Então, beleza Tá, os piteiros daqui já acabaram, né? Só tem aquele lá em cima que sumiu Eu não sei o que aconteceu com ele Simplesmente sumiu Então, vamos ter que continuar a nossa jornada aqui Outro piteiro aqui perto da base Beleza Que nível que você é, amigão? 20, velho Piteirinho, vocês não estão colaborando comigo hoje, né? Não tô colaborando Mas isso aqui é a ilha, né? A ilha não tem jeito Ela não... Perdi a bolhadeira Meu Deus do céu Tá, mas tranquilo Acho que esse piteiro é capaz de tomar um aço e cair, né? Será que ele cai? Aí eu mato ele depois de cair? Toma Caiu mesmo Aí, crossbow roxa sensacional, né galera? Sensacional Nossa, achei um 10 agora Meu Deus É, tô achando que eu vou ficar com 50 mesmo, hein? Vou ficar com aquele 50 Se ele não acordou eu fui embora já, né? Ou alguém comeu ele no chão Matei ele numa flechada Ah, tá lá ainda Tá tranquilo ainda Tá, talvez Será que eu boto carne? Eu boto a carne dentro dele Piteirinha a mais também não Não vai prejudicar, né? Só vai Fortalecer aqui a base Então, beleza Deixa eu jogar a carne dentro dele aqui Se domar, domou Acho que doma sim, não? Talvez um pouquinho de narco Você consegue completar o tanque aí? Uhum Beleza, ó Um piteiro ali, ó Piteiro avistado Inimigo avistado Inimigo não, né? Vamos ver se a gente consegue ali Chegar rápido nele Antes que ele sur... Opa, tô me batendo, velho E piranha? Lascou Caraca, eu nem sabia que Puspawn uma piranha nesse riozinho aqui Quase eu morri, cara Minha vida Não, tinha outra piranha Eu fiquei na pedra, cara Caraca, galera Olha isso aqui É uma trap isso aqui, né? Recuperei meu loot aqui já Meu Só, você não consegue E eu tô fazendo isso aqui de novo Foi só explicar, piranha Isso é fora É só uma explicação Ai, que bichinho miserento, cara Eu explicando pra vocês ali Como é que eu morri Ela ia fazer em... Né? Em vídeo real Miserável, cara Tá, vamos continuar Nessa saga aqui Pelos piteiros Acho que eu vou esperar Ficar de dia Porque... Eu não tô enxergando nada aqui Não tem mais piteiro nenhum Acho que o piteiro não gosta Muito da noite não, viu? Os piteiros sumiram Eu tava gravando aqui E eu falei Nossa, o piteiro de piteiro lá Agora não tem mais piteiro não Eles não gostam da noite não Tranquilo, então Eu vou esperar ficar de dia aqui E aí a gente continua Nessa busca aí pelos piteiros Bem, galera Ainda tá de noite Só que eu achei um piteirinho aqui, ó Será que se... Eu fiquei pensando Será que se eu parar o barco Embaixo dele e posicionar o meu barco? Eu quero fazer esse teste Vai que ele é o nosso premiado, né? Deixa eu ver aqui, ó Só que eu acho que quando ele descer Meu Deus Será que tem uma baleia aqui? Deixa eu ver se vai ser uma baleia primeiro Dá pra usar o K assim E enxergar, né? Embaixo Mas acho que não tem, não Qualquer coisa Eu acho que eu consigo correr rápido ali Piteirinho Será que isso aqui dá certo? O problema é que o barco Ele não vai certinho E o piteiro fica trocando direção, né? Tem que ser que quando ele enunciar Que ele pousa Eu tô até embaixo dele Eu acho que ele pousa em mim Ah, velho Será que ele não pousa? Ou será que ele pousa? Acho que aconteceu, né? A gente tava andando assim Um piteiro pousar em cima de um barco, não? Não lembro Vem piteirinho, vem piteirinho Calma aí Acho que tive um plano, tive um plano Mas tem que ficar um pouco mirado nele Deixa eu fazer aquela curva Opa Vai piteirinho Vai piteirinho Não Era um pouco mais pra frente, velho Acho que um pouco mais pra frente Ele tinha ficado Ele tinha ficado, hein? Opa Opa Ele pousou, velho Quem não quiser Ah, mas ele é um nível 30 Mas daria certo aí Era só pamba Caraca, galera Meu Deus Nossa, eu tô vendo outro piteiro ali, ó Um piteiro ali, ó Acho que eu consegui lá Ah, precisa sair pra dar chance de responder Sim, sim, verdade Vou matar esse aqui Mas ia dar certo Ia dar certo o meu plano Meu plano sensacional Ia ser esse plano, hein? Meu Deus do céu Beleza Vamos ver esse piteirinho ali do lado Aquele piteirinho ali Acho que é o É o premiado, hein? Tô sentindo o cheiro de piteiro Beleza Cadê ele? Ele voa Ele voa Miserável Então, galera Quando tiver um piteirinho aqui Sabe que eles que vão no meio da água Vocês já tem um plano aí, ó Pô, vi no vídeo do Hawk lá Planuzão sensacional Sem chance de falha Tá O piteirinho aqui Ele não tá indo longe, né? Vamos pousar aí, amiguinho Ele subiu bastante, né? Ele tá pousando agora há pouco Vai pousar Vai pousar, vai pousar Vai ver o nível dele Fala que é um sensão, vai Nossa, 130 Nossa Que delícia, cara Cuidado pra não dar mais não, hein? Tchau Nossa, velho 130 o piteiro, galera 130 Que delícia, cara É um piteiro maior, 130 Caraca Que beleza, hein? Agora eu gostei, tá vendo? Se não fosse eu ir lá Buscar o piteiro em cima da água Não teria dado certo aqui O achar esse 130 Que beleza, hein? Mas que beleza Tá cadê ele? Que eu olhei pros lados aqui Perdi o bicho Só que do meu lado Aqui Ah, beleza Tá Ah, tá Lembra o que eu ia fazer? Eu ia botar o barquinho ali Sabe quando aquele Aquele flechizinho? Aí, beleza Vou pegar aqui a jangadinha Bora voltar ali pra base Só que agora eu não sei Se a gente tenta pegar Alguma prime de algum jeito Não sei o que que a gente faz Vamos ver o que que a gente faz aí Beleza Acho que provavelmente A gente vai ter que domar na carne, né? Acho que não tem como A gente matar algum bicho Que dê prime Nessa altura do jogo Ah Tem bastante speed já Um pouquinho mais de fortitude Beleza Deixa eu encher meu rodrigo aqui Quase fica um cedo de novo Oi É que a gente não tem voador, né? Pois é E faz falta Muita falta O spyglass Pra poder olhar o nível dos bichos Ah sim Mas o cristal mais perto Tem aquela montanha lá da frente É muito longe O cristal mais perto Acho que não vai ter muito jeito Os bichos aqui dão prime A estego Carne Não tem aquele carne em si Mas provavelmente A gente vai morrer Pra ele 30 vezes Antes de matar ele Muito É complicada a situação É Acho que vai ter que ser Na carne mesmo Além que ele não é 135 Se fosse 135 Já seria Valeria mais a pena Domar ele na prime Mas acho que vai ter que ser Na carne mesmo Vai demorar um pouquinho Deixa eu ver Quantas carnes tem na mão aqui Eu já tenho bastante carne na mão Vou lá colocar nele Beleza Coloquei as carnes aqui Olha aí Ele tem 230 de mili ainda Ele seria um pinteiro de mili É O estamina dele tá bem baixo Mas nossa Ele tem 60 e 30 Tem bastante Dano ali Dormindo né É Ele vai perder 6 níveis Perder 6 níveis na carne normal Tá Tá que safe Beleza Vamos esperar Aqui a doma E é isso aí E é isso aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto